Leão. Bem-vindo ao seu horóscopo de hoje. Você está pronto para tomar decisões que impactarão seu futuro a longo prazo? Hoje é o momento ideal para projetar sua vida e fortalecer seu caminho rumo ao sucesso. As decisões que você tomar hoje serão cruciais para o seu futuro. Se você focar em construir uma base sólida e olhar para frente, terá tudo a seu favor. Aproveite sua força mental, que está no seu auge, para superar qualquer fraqueza que possa sentir. Hoje é o dia perfeito para fazer mudanças práticas no seu dia a dia. Deixe as dúvidas de lado, porque a inspiração está ao seu lado. Amor. Sua vida amorosa está em um momento excelente. Você tem um grande dom para expressar seus sentimentos de forma doce e clara. Hoje é o dia perfeito para se abrir, declarar sua paixão e falar sobre os projetos que te inspiram. Dinheiro. Hoje, o foco está em tomar decisões que impactarão sua estabilidade financeira a longo prazo. Pense em investimentos e movimentos estratégicos para garantir seu futuro. Trabalho. Você se sentirá mais persuasivo e decidido do que o normal. As negociações comerciais estarão a seu favor, então aproveite para fechar acordos importantes. É isso por hoje. Obrigado por me acompanhar nesta jornada astrológica. Espero que seu dia seja cheio de boas energias e grandes oportunidades. Nos vemos amanhã com um novo horóscopo. Tenha um ótimo dia!